E aí galera, beleza? A gente fez aqui um teste, eu comprei o cavalo e aqui tem água, palha e aveia e feno. A única coisa que dá pra gente fazer é o feno e a água só. Aí eu não sei se dá pra gerar com isso, eu vou fazer um teste, eu acho que dá sim pra gerar. E a gente vai trabalhar com os cavalos aí pra ver se a gente consegue ganhar uma grana bacana. Eu vou tentar comprar uns 7 cavalos pra dar 250 mil, porque cada cavalo custa 50, tá? 50 mil cada um. Então 7 cavalos vai dar em torno de 250 mil aí pra nós. Ah, vamos comprar mais aqui pra gente completar 7 cavalos, a gente já tem um ali, então vamos comprar mais 6. Vai no que aí? Agora foi. Comprar aqui. Acho que mais um, peraí. Ok, 6 cavalos a gente comprou ali, então a gente tem 7 cavalos agora pra gente cuidar e treinar e tal. Hoje eu vou já fazer a comida deles, já preparar o lanchinho pra eles, né? Que vai ser bem pouco. Depois eu corto mais capim aí pela região que a gente tem aí, pelo mapa, tá ligado? Vou nem plantar capim, só vou cortar mesmo. Vamos entrar aqui, a gente vai buscar... Não sei lá, a gente tem que comprar lá na loja e trazer pra casa os equipamentos depois. Tem que comprar o quê? No lugar de cortar o tapim, de virar o feno, de juntar o feno pra ficar tudo organizado. E a água, o pipa d'água, né? O pipa pequeno, que a gente não vai gastar nada tão caro assim. E dá pra gente segurar os cavalos aí. E daí, com esse dinheiro, dá pra gente comprar a nossa colheitadeira, hein? É isso que a gente vai fazer. Então, vamos comprar aqui, ó, esse carregador. Que é o mais barato. Vamos comprar esse aqui, ó, que ele vira o feno pra os outros equipamentos reconhecerem que é feno. E vamos comprar aqui o negócio de colocar as coisas em fileira. E também não pode faltar aí o cortador, né? Pra gente cortar aí. Eu vou cortar aqui perto da loja mesmo, o capim que tem ali. Eu não vou plantar não. Aí, caso a gente precise de uma semeadeira, tipo, vendo alguns cavalos, né? A gente compra mais cavalos e vendo. Cuida, aí dá pra gente comprar uma semeadeira. Mas o foco aqui é a gente investir nos cavalos, correto? Eu pensei muito bem de fazer isso. E daí a gente compra a colheitadeira, depois a gente compra uma semeadeira. E assim a gente vai. Depois eu vou comprar outros campos e tal. Apesar que dá um pouquinho de trabalho pra treinar, mas é só dar o feno aqui e a água tá feia. E treinar, acabou. Passar o dia, aí vai metendo valor. E assim vai. Vamos cortar aqui rapidão. Vou cortar vai e vem, né? Mas vou deixar um pedacinho ali. Fazer tudo como uma estrada. Só pra gente fazer um teste. Quem, tipo, não quiser cortar, tipo, plantar, né? No campo, é só cortar assim arredor dos seus campos aí. Ou fora mesmo. Onde tem capim, corta e pronto. Pega. Não tem nenhum problema, não. Aí eu volto aqui pra lá cima. É, eu vou pegar um aqui assim. Vou lá pra cima. Depois eu pego o negócio de virar o feno. Aí ele transforma o tipo capim em outra boa. Aí vai acontecer que é feno isso aqui, tá? Muito louco. Bora voltar aqui pra trás agora. Ah, quem se inscreveu no canal, e é novo aí, tá gostando da série, deixa o like. Quem diz a série do início, vai aí na playlist. Tá tudo organizado aí pra vocês, cada episódio, até o episódio 9 aqui. Tá bom, rapaziada? Bem breve, eu vou fazer o episódio 30, boa farm em 22. A gente vai trabalhar com um novo cultivo, que vai ser a uva. Então, se prepara, hein? Agora, bora pegar o virador de feno, né? Os cavalos recondem que esse aqui é feno. Cadê ele? O mais pequeno aqui. Depois eu pego esse outro pra poder colocar em fileira pra nós, tipo, usar o nosso carregador, né? Mas aqui não para não, bora trabalhar, que a gente precisa de dinheiro bastante. Porque, tipo, a situação que a gente tava, meu parceiro, não vai ir pra frente não. A gente tem que pensar bem, investir em alguma coisa que dá certo aí. Então, vamos investir agora nos cavalos. Olha só, a gente tá investindo na terceira vez já, que foi o primeiro nas oveiras. Aí a gente investiu no girassol. É, deu um dinheiro bacana, mas, tipo, a qualidade da TX-33 não seria bastante, demora bastante. Então, agora a gente vai investir nos cavalos, que parece um pouco mais rápido, mas dá um pouquinho de trabalho. Mas ele vai dar, realmente, bastante dinheiro pra nós aí. Do jeito que eu tô pensando aqui, é pra dar dinheiro. Sete cavalos, 250 mil aí. Então, tá bom demais, mano. Se fosse oito, eu acho que ia dar 300, né? Eu acho que é. Rapaz, será que tá virando certinho aqui? Eu acho que tá porque ficou... Tipo, cor de limão, sabe? Clarinho assim, ó. Carpinho, tá vendo? Aqui já é feno já. Então, se você pegar aquele negócio que transforma fardo de paia, se eu passar em cima aqui, ele vai reconhecer que é fardo de feno. Entendeu? Aí depois a gente volta naquele outro lado. Legal pra nós. Depois disso aqui do meio, a gente joga offline e pega aqui também. E fica tudo sujo. Isso aqui é só pra gente manter os cavalos lá saudável. Eu acho que a gente vai conseguir aqui... Conta os litros, só os pedacinhos, velho. Espero que seja bastante pra passar vários dias lá. Até a gente cortar de novo aqui. Olha o outro local, né? Com certeza aqui não vai dar o carregador cheio. Mas se pelo menos encher a metadinha assim de um pouquinho, aí já dá pra quebrar um galho aí. Até a gente achar um local que tenha mais capim do que esse aqui. Mas aqui tem bastante. Eu acho que aqui vai render pra nós. Aí quando passar o dia aqui vai crescer de novo, né? E aí a gente corta de novo e aí a gente não precisa nem, tipo, plantar, sabe? Não plantar não. Plantar no campo, eu quero dizer. Só cortar por aqui mesmo já tá bom demais pra gente alimentar aí nossos cavalinhos. E os cavalos, quando passar os dias, vai subindo dinheiro e tal. A gente tem que treinar, fazer a limpeza neles. E tem que cuidar direito, né? Pra poder ganhar os 50 mil aí de cada cavalo. Agora é só voltar aqui, ó. Isso sim. Ok, tá prontinho já. Bora guardar aqui, ó. Junto com o outro. E agora vamos pegar o negócio que... Deixa as coisas do infileirinho aqui. Pra nós. Bora lá. Bora lá. Bora fazer nosso trabalho aqui. Que a gente ainda hoje quer entregar essa comida lá pros trabalhos. Tem que deixar tudo prontinho aqui, mano. Ah, eu pensei que não tava fazendo, mano. Tô viajando, é só. Desmojou todinho aqui. Deixa eu... Agora sim. Tá um pouco torta a fileira aqui de capim. Ou de feno, né? De feno de capim. Acho que o carregador vai pegar de boa aqui. A coisa que vocês mataram lá aqui. Eu acho que dá pra gente ver aí de boa. Sem nenhum problema. Bora aí. Meu Deus do céu, mano. Ainda bem que aqui não dá aquele dano de trator, tá ligado? Se tiver esse aéreo. Bora lá, pessoal. Atrapalhar. Tá prontinho já. Agora só falta a gente pegar o carregador. Colher tudo isso aqui. E levar lá pros cavalos. E também tem que comprar um pipa d'água, né? Pra gente levar, pra gente dar água a eles. Pra eles conseguirem manter lá. Eu acho que dá pra gerar dinheiro. Tá ligado? Todos os dias vai subindo dinheiro lá. Aí vai metendo o valor do cavalo e tal. Só com água e feno, tá? A mesma coisa eu acho que funciona com a palha. Tá bom, rapaziada? Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Ficou todo daquela hora, mas eu voltei pra trás Não era pra ter voltado Agora foi Bora lá colher Quem chegou até aqui, salve aí de coração Pra quem tá assistindo o vídeo até o final E quem tá acompanhando a série até o fim Valeu, mas esses são foda Fiquei tipo uma estradinha Acho que ficou legal Depois eu tirei isso do meio Eu acho que aqui dá Uns litros bacanas de feno Caso você não tenha condição de comprar Aquilo que faz os fardos Correto? Compre esse aqui Eu acho que esse aqui é mais barato Carregado do que o negócio de fazer os fardos Quem comprou outro negócio de carregar os fardos Realmente gasta bastante Esse aqui Não tava aqui mais tempo Tá atrás do mato, meu Deus do céu O importante é que tá enchendo aí Essa parte aqui, perto desse campo Eu vou colher todinho Não deixar nada aqui Vou arrapar tudo aí Melhor do que a gente comprar uma semeadeira Agora, correto? Pra poder gastar mais E plantar Melhor do que ficar plantando No campo, sabe? Aproveitar nessa oportunidade Eu nunca ter feito isso aqui Tá legal? Tô fazendo agora Então Eu pensei bem Que fazer isso aqui Melhor do que plantar mesmo Realmente Ajuda bastante Tá prontinho E agora vamos levar lá Para os cavalos Daqui a pouco eu vou comprar o pipa d'água Pra gente Deixar aqui pra eles Então cavalo Chega o seu rango aí Tá na hora do almoço De vocês É pouca coisa, né? Mas dá pra se dividir aí Entre vocês sete Então já acabou Um pouquinho Vamos comprar lá o pipa agora A gente vai encher esse pipa aqui Lá perto da caixa d'água Que tem perto do curral dos cavalos Do cercado deles lá Prontinho Tá cheio Chegou aqui, ó Água pra eles Aí eu vou dar uma treinada aqui offline Tá? Eu vou treinar aqui Senão fica um pouco chato Daí a gente tá salvando aqui o jogo Vem aqui animais Tá tudo zerado A gente conseguiu ainda juntar de comida aí de feno 8 mil litros, né? E a água tá verdeante Tá tranquilo Então a gente vai dar uma treinada aí Aí quando a gente passar por outro dia O dinheiro vai subir Pelo quanto o cavalo tá valendo aqui? 2 mil, né? Então tá tranquilo, pessoal Então no próximo vídeo Não perca aí A gente vai vender já os cavalos, tá? Então eu vou demorar Um pouquinho pra trazer o episódio 10 Porque eu tenho que treinar ele aqui, né? Porque demora Tipo, não é no dia pra noite Então, tipo, paciência aí, tá? O episódio 10 E a gente vai treinar aqui agora O primeiro Depois a gente vai treinar os outros Offline, belezinha? E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau